Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Tiago do Santo Silva, desculpe o barulhozinho aqui, eu vim até com um lugar aqui mais escuro, que eu tô no escuro, não tô chegando nada aqui do lado, só se for com a luz do celular, e também é um estúdiozinho que é do meu irmão, que ele tá querendo fazer, não tá em consorção, que eu talvez não tropece com ela da lanterna, mas agora isso não interessa, vamos para o que interessa, vamos agora voltar para o MadBank Paint, como eu voltei também para o Autodense Sketchbook e para o RealSketch, agora eu vou voltar de novo para o MadBank Paint, que você vai ter uma coisa legal, porque o PixArt não faz edição de imagem, como um dos outros aplicativos que tem o Sketchbook, o Sketchbook é para você fazer desenho de sketch, para a ilustração, e tem outros aplicativos da Adobe também, e tem outros iBis Punch, mas também nós não vamos focar na ilustração, vamos focar na edição da imagem, por exemplo, vou criar uma nova imagem, como essa, vou criar assim mesmo, não vai precisar configurar, editar a largura, a altura, vamos agora para a camada, que é um por cima do outro, aí vamos apertar nesse mais um aqui embaixo, só que você vai adicionar uma imagem, você vai criar uma nova camada para uma imagem, como você pode, aqui de baixo, você pode fotografar, tirar uma foto no lugar, mas já que está escuro, eu não vou fazer isso, eu vou pegar a imagem que tem dentro do aparelho, como talvez você pode criar uma imagem vazia, um exemplo, vamos pegar aqui, daquela imagem do Telegram, que eu peguei do, isso aqui foi dos vídeos passados, que eu fiz ano passado, que eu fiz, foi uma pintura digital no Krita, isso aí eu fiz no Krita, você pode ter até visto na capa do Rui o Sketch, só que é o fundo que eu usei para botar na capa, porque o que eu estava usando é o Rui o Sketch, que é o meu penúltimo vídeo, como outras imagens do Fulmen, dos outros vídeos, foi feito em um aplicativo diferente, não só no Krita, se você acompanhar meus vídeos anteriores, vocês vão ver, e também tem meu blog também, visite meu blog, e se você está gostando desse vídeo, deixe um like, aí eu botei para não fazer isso aqui, que é o que, vou adicionar de novo para você ver, aí aqui, vou clicar aqui de novo, vamos definir de novo o tamanho, pronto, defini, aqui, extraiu a cor de desenho novo, o P e o B, que é o, que é, botar o preto e branco, um exemplo aqui, que eu vou dar, você pode tirar a luz dele, então, você pode deixar a iluminação, é porque está meio, não precisa, o que eu vou mostrar aqui, porque está meio transparente aqui, vou só tirar a própria real para vocês verem, aqui, está vendo que o fundo da imagem fica transparente, nessa parte aqui, porque você tirou a cor dele, é outro exemplo, e também, você pode excluir também, botar uma lixeira, vamos excluir também, vamos excluir também, essa camada vazia, como você também pode mesclar também, se você quiser, mas você não precisa nem pesclar, pronto, aqui agora, vamos agora pegar essas áreas brancas aqui, vamos tirar ela e fazer um crop, mas primeiro tem que selecionar, vamos pegar aqui a ferramenta de seleção, não é essa, por aqui arrastando, se encontra, pronto, eu achei, aqui, vem aqui, vamos lá de novo, vamos tentar, vamos tentar, vamos conseguir, vamos deixar, vamos só tirar essas partes aqui, opa, não fui direito, vamos tentar de novo aqui, pronto, botei aqui no canto, já que eu coloquei no canto, vamos agora fazer um crop, que é o que, estava nesse aqui, esse três tracinho, é do lado dele, que aí tem esse tipo de lápis, aí você viu, acendendo, já que não tem um mouse, assim, para mostrar, porque não aparece o cursor do mouse, mas mesmo assim, para ficar, para ficar mais visível, mas mesmo assim, dá para vocês perceberem, aí eu vou clicar aqui, cortar, cortei, aí já que está cortado, vamos criar agora outra camada aqui, e dela, e dela, você vai fazer isso daqui, vamos adicionar outra imagem, mais diferente, vamos pegar aquela que está lá, vamos ver essa do ruio sketch, o tamanho, pronto, definir, aqui, deseja extrair, vamos deixar assim, agora, como ficou, só isso que eu mostrei para vocês, aqui também, você pode usar essa ferramenta aqui, de mover, pode selecionar também, o fundo, está aqui também, vamos desfazer, e se vocês, e aqui, aqui só mexe, do que está de cima, mas se você colocar aqui, selecionar automaticamente, vai influenciar o que você mexeu, vamos desfazer, foi desfeito, e já que foi desfeito, e já está aqui, para mostrar, como ficou o resultado, o resultado, a prova real, então, então, não esqueça de, inscrever-se no meu canal, já que você chegou até aqui, ative o sininho para notificação, deixa o like no meu vídeo, e além do mais, comente embaixo, o que você gostou, o que você não gostou, de preferência, um código, hashtag, prestígio, depois você, comenta o que você quiser, e ainda mais, você também, compartilhe, chame os seus amigos, chame as crianças, para verem, para aprender, a editar imagem, no MadBand Punch, a fazer fitura digital, que esse programa, é muito bom, que ele é multi-plataforma, não é só aqui no smartphone, ele tem não, como falei no vídeo anterior, ele também tem para PC, como o Windows, e MacOS, ou Macbook, até mesmo no iPad ou iPhone, então, como eu falei antes, acesse aí, na link da descrição do meu blog, e também, me procure no Instagram, arroba, portal do design, underline NTA, e tchau, fui!